Capítulo 31 Jane Rose O que é que esse cara tem? Apesar de todas as minhas tentativas de afastá-lo, ele permanece perto. Ele não foge, como eu acreditava que fugiria. Ele ainda está sorrindo para mim. E o que eu tenho que me faz querer sorrir de volta para ele? Eu vou ali e já volto. Já me o diz, não fazendo questão de disfarçar, que só está saindo daqui para me deixar a sós com Miguel. Desvio o olhar de Miguel e olho para a roda gigante. E quando percebo a presença dele ao meu lado, sinto o meu coração bater de forma tão acelerada que chega a ser assustador. Será que Miguel se lembra do que eu disse para ele enquanto eu estava na sua cobertura? A pergunta mais importante, será que ele lembra que eu dormia ao seu lado no sofá? Me desculpe por ontem. Miguel vem logo dizendo, parecendo meio encabulado. Fiz você sair da sua casa de madrugada para arrastar minha bunda bêbada e me sinto um babaca por isso. Não precisa se desculpar. Digo querendo tirar aquele olhar de culpa dele. Juro que não sou de beber daquele jeito. Não precisa se explicar. Dou um leve sorriso para ele ver que estou sendo sincera. Você pelo menos foi bem para casa? Hum, ele então não lembra que dormia ontem na sua cobertura. Pigarreio. Fui sim. Miguel assente e então me olha com seus olhos estreitados como se estivesse tentando se lembrar de algo. Eu rapidamente desvio o olhar e digo a ele que preciso ir falar com Nora. Saio dali apressadamente, antes que ele se lembre que eu dormi perto dele ontem. Não quero que ele lembre daquilo tudo porque eu teria que explicar o motivo de ter ido embora antes dele acordar. Não quero dizer a ele o que houve hoje de manhã que me fez fugir de novo. Quando penso que sou capaz de dominar essa paixão que sinto por Miguel, ele vem com aqueles olhos cor de mel, aquele sorriso sexy, jeito engraçado e desmorona totalmente minha missão de não o querer. No parque, depois daquela conversa, tentei evitar falar com ele e pareceu que ele estava fazendo o mesmo comigo. E em vez de sentir alívio por nossa distância, eu me senti inquieta e com um sentimento ruim no peito. Na minha mente, ter Miguel longe é o certo. Ele merece uma mulher que esteja livre do seu passado. Digo a mim mesma que não continuo amando o noivo que morreu, que seja completa. Mas um lado do meu coração, um lado que parece cada vez maior, grita desesperadamente para eu ir até Miguel e deixar tudo o que sinto apenas acontecer. É surpreendente a forma que Miguel entrou no meu coração e mudou tudo o que eu acreditava não poder ser mudado. Por exemplo, a minha vontade de querer voltar a pintar. Foi ontem, enquanto eu olhava Miguel dormindo sobre o seu sofá, que senti dentro de mim esse despertar de querer pintar de novo e começar a ver na minha mente o que eu queria levar à tela. Por isso, estou sentada na sacada do apartamento, com uma taça de vinho e o meu velho quadro branco na minha frente. Como não pinto há dois anos, desde o ocorrido em Londres, eu não tenho nenhum pincel ou tinta. Mas mesmo assim estou aqui, pensando nas coisas que estão loucas para sair da minha mente e ir para a tela. Penso também em todas as coisas surpreendentes boas que me aconteceram aqui em Portland. Amigos que fiz aqui no prédio, no Aio, no Aurora. Aqui fiz amigos que eu não esperava fazer e que descobri que precisava ter. Mas foi Miguel que mexeu mais com o meu coração. Ele adentrou no meu coração sem pedir licença, feito um furacão, fazendo tudo se bagunçar dentro de mim e arrumar ao mesmo tempo. O caos dentro de mim sempre cessava todas as vezes que Miguel me tocava, me beijava ou simplesmente sorria. Sou tirada dos meus pensamentos, quando ouço a campainha tocar, pego o quadro, cubro ele novamente e o deixo no chão, ao lado do sofá, onde tem alguns brinquedos do Lorde, que essa hora está esparramado na minha cama. Vou atender a porta sem olhar para o olho mágico e ofego ao ver a última pessoa que esperava ver ali na porta. Miguel, o que você... Calo-me quando Miguel passa por mim, parecendo ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Fecho a porta, estranhando o comportamento dele, e ele vai até a sala e começa a andar de um lado para o outro, enquanto gesticula as mãos, demonstrando uma certa tensão. Eu tive um sonho estranho. Era com você, dormindo perto de mim, ontem à noite. Meu coração para uma batida ao ouvir isso e imediatamente cruza os braços na defensiva. E quando acordei e não vi você, percebi que tudo não passava de um sonho. Afinal, por que você ficaria com alguém que não amo, né? E ele me dá um sorriso sem humor, em gulo seco. Miguel, eu acho melhor... Mas aí ele me interrompeu num tom duro. Eu não consegui tirar essa sensação de que aquele sonho não era só um sonho, parecia real, muito real. E essa sensação só ficava mais forte quando estávamos lá no parque. Miguel para e me encara com um olhar duro numa expressão que demonstra frustração e mágoa. Então, assim que cheguei ao meu prédio, eu decidi falar com Demetrio, porteiro de lá, e perguntei se ele havia visto alguma mulher com cabelo preto, ondulado, franja, olhos escuros, e com um gato branco, feupudo no colo, saindo hoje de manhã do prédio. Miguel me olha acusadoramente. Ele te viu, Jane. Ele aponta o dedo para a minha direção. E também disse que a moça perguntou a ele sobre alguma padaria ali perto. Demetrio disse que falou a ela onde havia uma padaria. E quando a moça, de olhos escuros e com o gato, atravessou a rua, a outra moça ruiva, Vivian, ele disse porque ele a conhece, abordou a moça de olhos escuros. Enfim, Demetrio me contou que viu as duas tendo uma conversa meio tensa do outro lado da rua logo depois. A Vivian foi embora com uma expressão furiosa. Já a moça, de olhos escuros, olhou por um tempo para o alto do prédio antes de ir embora. Ele diz as últimas duas palavras com mágoa. E seu olhar duro sobre mim me faz desviar o olhar e cruzar mais os braços na defensiva. Você realmente acha que ele merece alguém como você? As palavras que vivem com o espio furiosa por ter me visto saindo do prédio de Miguel volta a ecoar na minha mente. E quem ele merece, você? A questionei com ironia. Eu amo ele muito mais do que você. É amor mesmo? Você parece mais como uma menininha mimada que quer a boneca mais cara da loja só pela satisfação de exibir a boneca para as amigas. Você não sabe de nada. Posso não ser a mulher que Miguel merece, mas com certeza ele não merece uma pessoa que chama a mãe dele de negra imunda. Vivian ofegou surpresa por eu saber daquilo e em seguida saiu furiosa e me dando um olhar de puro ódio antes de cuspir as palavras. Você pagará caro por isso. Eu sei que as palavras de Vivian sobre Miguel merecer alguém melhor do que eu foram ditas com o propósito de me ferir. Mas não deixa de ser verdade. Eu não sou a mulher certa para Miguel. Por isso, lutei contra meu coração e desejo e fui embora. Volto ao presente e encaro o olhar acusador raivoso e magoado de Miguel. Como uma boa covarde que sou, fujo sobre discutir o assunto. Miguel, já é muito tarde. Eu não quero falar. Você ficou. Ele me corta. Sua voz ainda dura. Você dormiu lá. Não foi um sonho. Por que você ficou? Ele pergunta num tom alto, dando um passo em minha direção. Começo a ficar nervosa. Não quero falar. Jane Rose, por que você ficou? Ele dá outro passo. Não vou. Só responde. Eu. Por que você ficou? Porque eu te amo e eu não queria e não deveria. E é a coisa mais louca que estou fazendo na minha vida. Mas eu te amo, Miguel. Só quando as palavras saem que me dou conta do que acabo de confessar. Fico ali perplexa com as minhas próprias palavras, pois nunca imaginei que um dia voltaria a dizer isso. E isso me desmorona de vez. Cansada de fingir a indiferença de lutar contra meus sentimentos por Miguel, entrego-me a lágrimas de vez. E quando choro por Miguel copiosamente, Miguel vem e me abraça forte. Ah, Jane Rose, me fale sobre esse caos que você carrega. Ele pede.